Eu estou, como é que tem que estar bem aqui você Isso aqui, meu, suba, como é que tem que estar bem Eu darei, vou doer, como é que sabe, mas de colaborar O que você vai, pode não esquecer, eu também basta Boa sorte, bom vídeo, bom vídeo, bom, bom我在 Itz Apa que vocês bye Vamos lá. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL